olá neste vídeo vou mostrar alguns passos na construção de um separador de moedas em forma de casinha recortei de uma chapa de pvc o molde base para o separador eu usando fita do praface vou colá lo sobre um filme queimado destes usados em raio x o filme pode ser substituído por outra lâmina plástica parecida usando as moedas marcarei os pontos a serem recortados na lâmina e aí Vou fazer um teste Vou fazer um teste Mais algumas peças na chapa de PVC Elas são montadas na seguinte ordem O conjunto é perfurado E arrebitado com arame de alumínio Não vou mostrar a construção da casinha Ela foi feita com madeira improvisada de uma caixa de frutas O separador é encaixado sob o telhado da casinha Que tem um corte angulado para facilitar o deslizamento das moedas Para separar as moedas fiz pequenas caixinhas em papelão Música 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 Na caixinha das moedas de 5 centavos Sempre aparece uma de 10 centavos Destas antigas Que tem tamanho idêntico as de 5 centavos Música 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 Espero que tenha gostado do vídeo Até o próximo Música Música Música